Fala rapaziada, tudo bom? Primeiramente, bom dia. Então, mais um videozinho, chegou a mercadoria pra gente, vai chegar mais coisa hoje ainda, porém, como só chegou essa, eu vou gravar por etapa. Primeiramente, queria agradecer a galera que tá comentando, que tá deixando o like, principalmente a quem se inscreve, porque a partir do momento que você se inscreve, toda vez que eu envio um video o YouTube vai te notificar. Então, é muito importante você se inscrever no canal. Então, se inscreva no canal, lembrando que o nosso curso ainda tá valendo, beleza? Quem quiser participar do curso, é o primeiro link da descrição, eu ensino vocês passo a passo de como abrir a distribuidora. A gente tá no módulo 1 e no módulo 2 ainda, módulo 1 preparativo e o de 2 divulgação. Vai ter vários módulos durante o mês. Cara, o curso, ele não tem invalidade, então você pode comprar, ele é seu pelo resto da vida. Enquanto eu trabalhar com bebida, eu estarei postando pra vocês conteúdo, beleza? Então, venha participar, fazer parte do nosso grupo, beleza? Rapaziada, chegou pra gente a cachaça Cabaré, eu vou tá filmando pra vocês. Eu tenho uma garrafa pra falar que eu não tenho, que eu ganhei, só que agora eu decidi comprar uma caixa de cada, mas ó, é bem caro. Eu até me assustei quando eu fui comprar, mas eu comprei porque tem que ter, cara, produto igual esse, produto novo, variedade. Aí o que eu falo pra vocês, é, você tem que ter uma variedade, vocês veem o tanto de bebida diferente que eu tenho. Tem um seleta, tem até que comprar mais, R$40,00 uma garrafa. Tem um mula preta, comprei duas caixas de mula preta, R$30,00 uma garrafa. E essa não é diferente, uma caixa de cachaça de mais de R$30,00 o litro, beleza? Então eu vou tá abrindo pra vocês, vou tá mostrando. Se você gostar, já avalie o vídeo, deixa um comentário, beleza? E eu vou tá falando o preço que eu paguei. É ali então, é, mudei a câmera pra ficar melhor pra vocês. Não tô uniformizado, que hoje eu fui levar minha esposa no médico, porque como vocês sabem, meu filho tá pra nascer. Então, é, eu fui, não vou nem botar o uniforme no livro, eu trabalho de uniformizado, né? Só que sem o uniforme da distribuidora, só pra quem entendeu. É, chegou as três caixas, comprei uma de cada, cada caixa vem de seis, tá bom? Eu já tô até com um negócio pra abrir aqui pra vocês. E, voltando, rapaziada, vou abrir pra vocês, beleza? Essa daqui é a ouro, a da caixa preta. Vou tentar abrir sem estragar a caixa. Aí, ó, cara, ela é muito bonita. Olha isso. A embalagem dela é uma embalagem muito, muito bonita mesmo. É a cachaça do Eduardo Costa, né? Que vocês sabem. Então, é uma cachaça mais cara, porque ela tem marca, né? Então, acaba sendo uma cachaça mais cara, porque carrega o peso da história deles. Então, é muito bom você ter ela no seu comércio aí. Talvez não de início, né? Mas, se você tem um comércio já melhor, você pode ter ela tranquilamente. Essa ouro, eu paguei nela R$ 23,50, beleza? Eu vou vender ela a R$ 32,00 a garrafa, beleza? Então, deixa eu mudar a caixa agora. Deixa eu pegar outra. Agora, eu vou mostrar pra vocês a prata. A prata, rapaziada. Ela é a mais barata da linha deles. Ela tá no valor... Eu paguei no valor de R$ 20,50. Se eu não me engano, R$ 19,50. Tem que olhar na nota. Deixa eu pegar aqui. E ela também não deixa de ser uma cachaça muito boa, né? Ela é a famosa cachaça branca. Cachaça tradicional, igual... Ela leva a cor branca, né? Igual, por exemplo, uma chapelã, que ela é branca. E tem a chapelã amarela, que é a ouro, né? Que seria igual a cabaré ouro. Mas, essa daqui é a prata. Vou mostrar pra vocês. Olha como ela é bonita. Deixa eu ver. Aí, ó. Cabaré prata. Cachaça muito bonita. Essa daqui eu vou vender a R$ 30,00 mesmo. Vai ser a mais barata da linha que eu vou ter aqui. Chegou também a queridinha, que o pessoal mais gosta. Eu não comprei duas caixas dela, porque é muito cara. Então, eu vou comprar um. Qualquer coisa, eu compro mais. Ó. Essa daqui é a hamburana. Ela é envelhecida em barris de hamburana. E é uma das... É a cachaça top de linha, da linha deles. Eles têm aquela outra, que é R$ 300,00 a garrafa, mas eu não tenho dela ainda. Vou ter, porque não tinha na empresa, senão eu teria comprado. Assim que chegar na empresa, eu vou comprar. Ela é muito bonita. Essa daqui eu tenho uma unidade dela. Deixa eu colocar aquela aqui pra vocês. Eu tenho uma outra unidade dela aqui, que eu ganhei. Então, agora eu vou ter todas elas disponíveis aqui na loja pra vocês, beleza? Essa daqui é a mais cara. Eu paguei R$ 25,30, eu acho. Vendo a R$ 35,00. Vou botar uma margem de R$ 10,00 em cada litro. Porque é um produto muito caro. É igual a mula preta que eu também tenho, que é uma cachaça de... Que eu pago R$ 22,00 e eu vendo a R$ 30,00. A cachaça em si, ela dá um lucro muito maior do que uma cerveja. Então, por isso que eu tenho grande variedade, entendeu? Porque é algo que vale muito a pena você vender, você trabalhar. Então, rapaziada, eu paguei um total de R$ 450,00 nessas três caixas, beleza? Eu comprei ela do Grupo Petrópolis, que é a mesma empresa que distribui a Itaipaba e a Cristal. Então, se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato com o seu vendedor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ter mais vídeo hoje. Vai chegar uísque, vai chegar gin, vai chegar muita mercadoria. Uns 3, 4, 5 mil de mercadoria hoje. Então, assim que tiver, mercadoria tem vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato novo. Desculpa por não estar uniformizado. Vocês já sabem o motivo. E, então, me siga na rede social, é gladius.teodoro. Tenho o Instagram da distribuidora, caso queira ver alguns stories, eu posto muitos stories lá. Então, me siga na rede social. Grupo do WhatsApp, do Telegram, na descrição, beleza? Vamos ser membro do nosso curso, fazer parte dessa família que eu vou te ensinar como montar tudo isso, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!